Foi nesta casa simples em Goianira que encontramos essa princesinha de apenas 3 anos. Apesar da timidez, Mariana Vitória é uma criança alegre, carinhosa com todos da família, inclusive com os dois cachorrinhos de casa. Mas, acima de tudo, Mariana precisou ser uma guerreira desde o dia em que nasceu. Desde quando nasceu, ela teve que fazer fisioterapia, ela nasceu com escoliose e torcicolo congênito. Devido a essa dificuldade, ela teve que fazer fisioterapia e pelos médicos ela também não iria andar. Ela veio andar com um ano e sete meses. Nesse meio tempo de tratamento, nós descobrimos que ela tinha outra síndrome rara, que era de golden hair, que causa cegueira e surdez. E com o tratamento correto, graças a Deus, ela está bem nesse aspecto? Sim, nesse aspecto ela está bem. A gente faz tratamento de 8 em 8 meses lá no Saracubixeque de Brasília. Depois de superar tantos problemas, veio a notícia que a Mariana tinha uma outra doença, mais grave e muito rara. A síndrome de Geune, que atinge uma a cada 130 mil pessoas. Os ossos do tórax, em vez de crescer para fora, normal, crescem para dentro, asfixiando, apertando os órgãos dela. Começava então a luta pelo tratamento que pode salvar a vida da pequena Mariana. A mãe dela conseguiu um médico especialista em São Paulo. A garotinha vai precisar usar duas próteses, uma de cada lado do corpo, que vai funcionar como um espaçador. Mas isso custa muito dinheiro, 200 mil reais, que a família simplesmente não tem. Nós chegamos de São Paulo, do médico que acompanha ela, que faz esse tipo de acompanhamento para pôr prótese. E ele falou que dessa vez ela vai ter que fazer a cirurgia, porque já está comprimindo bastante o lado direito dela. E se ela não fizer? Ela vai ter que ir para a respiração mecânica. Mas essa história da Mariana vem ganhando novas páginas e agora parte também para um final muito feliz, depois que ela ganhou uma ajuda de peso. O pessoal da Romu, que é o grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana, abraçou uma campanha para ajudar a Mariana nesse momento tão delicado. Não é isso, vai? Sim, nós conhecíamos já a família da Mariana. Ano passado nós viemos trazer uma ajuda para ela, mas ela não necessitava ainda dessa cirurgia. Quando nós voltamos agora esse ano, tomamos ciência disso, gravamos um vídeo, pedimos o apoio da Record, que nos abraçou junto com a população goniense. Para se ter uma ideia, antes da reportagem que vinculou na sexta-feira, tinha 2.700 reais e hoje já chegamos a 30. Nós contamos com o apoio da população, a Rede Record tem sido uma parceira de grande valia nessa causa, ainda precisamos de 170 mil reais e nós reforçamos, Douglas, aquela questão da doação, mínima que seja, 1 real, 2 reais, a gente tem doação que foi feita de 50 centavos e a somatória disso foi que chegamos aí a esses 30 mil reais. A Guarda Civil Metropolitana, através do seu batalhão especializado da Romu, está empenhada nisso, junto com a TV Record, a população do nosso estado, nós esperamos que em breve a Mariana possa estar com esse dinheiro em caixa, 200 mil reais, para estar fazendo essa cirurgia que vai trazer uma qualidade de vida para ela e também uma possibilidade de uma vida melhor depois dos seus 10 anos. O número do PIX para a transferência é o 924-852-781-72. A conta poupança da Caixa Econômica é Agência 13, opção 13, conta 142-888-0. Tanto o PIX como a conta bancária estão no nome de Mirene Gomes de Souza. Eu gostaria que todos vocês que estiverem vendo agora, que puderem nos ajudar, que puderem estar contribuindo para salvar a vida da Mariana, que Deus possa recompensar a todos.